Essa música vai pra todos os caminhoneiros que viajam pra cidade grande Em busca de um futuro melhor O time 10 Alô China C10 Martão Davan Analdo C10 Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de despreza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de despreza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Sucesso do meu amigo Caio Costa Com o rock e periferia Com o gênero Uma série conto com CD, SD e gravações Maior que CD Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de despreza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de despreza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza De fundo, gravações Aldeo, branco, gravações Brutu, gravações Estalado, DR, gravações Meu amigo Nito, da abertura Patrocinador, anunciado, boyzinho